Oi galera, bom dia, sou o Cleio Sindapé, estou aqui para mais um vídeo aí com o nosso canal Os Aventureiros da Pesca, estamos aqui com o nosso amigo Signe e Silas do canal Iniciando a Pesca galera É isso aí, nós estamos chegando aqui hoje, nós estamos vindo aqui comprar uns camarão para a gente fazer de isca Para fazer a isca viva, para ver se a gente consegue pegar uns brutos Nós estamos vindo agora para a praia do Fortinho, aqui já é, eu acho que aqui já é Parajuru, se não me engano Aqui é a divisa, Parajuru, divisa né? Pronto galera, não sei muito bem a localização onde a gente está Porque eu estou aqui meio areado, mas a gente vai aqui para uma paisagem dessas aí É um prazer imenso estar junto com a rapaziada aí do Iniciando a Pesca É a primeira vez que a gente vem pescar junto né, a gente já vem se conhecendo pelo canal Que eu sou seguidor dele, ele também é meu seguidor Mas é isso aí galera, a gente vai já já mostrar aí o resultado dessa pede, que a gente vai pegar esses camarão E já já a gente está aí para mostrar mais vídeos aí para vocês, valeu galera Aqui gente, são viveiros de camarão, criadores de camarão Aquele tipo um barquinho que tem ali, é o oxigenador da água, está ali dentro, lá na frente tem Olha aí ó, são peixinhos, isso aqui tudo é criador de camarão Tem esse aqui, não sei se dá para ver, mas lá na frente também tem Gente, muita água, ó, tem lá, vou dar um zoom aqui para vocês Aí galera, aqui é o braço do rio né, nós estamos aqui Aqui ele puxa a água Que é jogado aqui ó, para dentro dos viveiros galera Para fazer a criação de camarão, né, que é uma criação de camarão, viveiro de camarão que nós chamamos aqui E esse vem do, vem desse, a água, é uma água que vem daqui desse rio para cá E aí eles usam aí um material para, para oxigenar a água, para que não venha ficar uma água morta né Bom, para vocês que não sabem, né, agora fica sabendo Aqui é o manguezal Aí é mangue, olha, muito lindo, muito lindo Valeu galera Enganchou ali, está a direção, né Aí, você já vê aqui ó, esses camarãozinhos Olha aí ó Lembrando galera, que esses camarões a gente está pegando para fazer isca viva, viu Aí ó, vamos aqui ver o lance aí de camarão aí Se você der já é o segundo lance Esse é o segundo lance de camarão Vamos dar uma olhada aqui no tamanho deles aí Olha aí o tamanho desse Merenda É isso aí, é melhor na caça roda que no aluno Melhor no prato né É isso aí É isso aí É isso aí Tá bom, que nós vamos lançar Vamos ficar lá na boca da barca É, só para vocês Esse aqui não tem Esse camarão tem que pegar mais pequeno que o camarão Olha aí ó A gente está encerrando aqui a nossa pescaria do camarão né A gente está indo agora para a praia É o encontro do rio com o mar E lá a gente vai mostrar um pouco mais sobre essa nossa pescaria aí Valeu aí gente, brigadão aí viu Valeu E é isso aí Chegando lá nessa praia agora Um lugar paradisíaco Um lugar muito bonito E lá a gente mostra mais aí ó Valeu Seguindo aqui na praia É, ali os camarões ali ó Os filas ali Os camarão colocou ali um Um ciclo ali para Oxigenar Um oxigenador né Na verdade Para que eles venham chegar com vida na praia Para que nós possamos fazer Essa pescaria com um piscinho livre Mas isso aí galera Daqui a pouco a gente mostra mais um resultado aí Então estou começando a chegar Olha aí mano E aí Dispensa Dispensa Levanta ela aí Pequenininha Levanta aí Fortunato Raiazinha pequenininha aí Saindo aí Tirar aqui o Dela Deita ela e tira Tá com medo da bicha? Lógico Esse rabo dela aí É cruel Fala rapaziada Fala rapaziada Estamos de volta aqui Só para mostrar agora a paisagem Aqui um lindo lugar Um lindo Muito lindo aqui Barra do Fortin né Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar o zoom Já vou estar molhado Não consigo Bem Olha aí Paisagem muito bonita Fizemos uma pescaria pela manhã Não deu para mostrar Eu pegando os peixes Porque eu vim só dar uma explorada aqui nesse local E o meu irmão Gleitson ficou cuidando do acampamento E o nosso amigo Sidney e Silas do canal Iniciando a Pesca foram lá na cidade comprar algumas coisas, algum mantimento para que nós venhamos passar a noite e se alimentar E é isso aí galera Vai assistir aí o nosso vídeo Daqui a pouco a gente volta Né Com mais novidades aí para o canal Nossos amigos ficaram lá Ajeitando lá o O almoço E nós vamos voltando para lá agora Daqui a pouco a gente mostra aí né Fazer um corativo aí no pé do Gleicen aí Do Gleicen aí Que levou uma topada com o lá Num pé do manga com o lá Arrancou a cabeça do dedo Mas é isso aí Faz parte da nossa pescaria Já já a gente volta Valeu Aí Gleicen da P Da PEP gente Olha Olha aí o tamanho do coroa O tamanho do coroa que veio escondido na No mar No lodo Olha aí gente Faltar o bichinho né Muito novinho Novinho ainda Coral branco E ele aqui sempre está machucado Olha aí ó E aí meu amigo Cic Que está batendo aí Olha Olha aí Olha o tamanho da carapitanga Carapitanga aí né É ó Olha aí Carapitangazinha graúda viu menino Perfeito Show de bola Pegar mais Fortunato já pegou a dele Já pegou a outra vez o Fortunato Tá Aí o Fortunato também não fica de fora não Viu menino Não Esse Fortunato aí está matando a pau Sai daqui a pouco a gente volta aí Com mais pescaria Aí vem o Gleicinho da PF Estava pescando lá do outro lado Mais do lado da praia A gente está vendo aí dois peixes De longe já sei que um é um coral E o outro É um camurinho Um robalo Um robalo Um robalo e dois pampinhos Dois pampinhos E aí não consegui pegar Essas quatro aqui ainda Show 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 E aí o tamanho do robalo Show E aí daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta Com mais Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cozinheiro aí é o nosso amigo Silas Eita, meu irmão, lá vai o Caim, ó Show Pronto, já tiramos aqui o caldo, né Pra fazer o nosso pirão, tá aí o fogozinho aí, só o Fila Nosso amigo Nosso amigo Silas aí já fez o arroz, galera, tá aqui em cima aqui coberto aqui pra as moscas não pegar, né? Eu não sei como é que tem tanto da mosca, ainda pode um arrozinho aí só no Fila Bem soltinho, parece que ele cozinhou de um por um Cabo é bom, menino, cabo é bom Mostrar aqui a peixada, tá aqui, ó A peixada é a zona da boa, viu, menino? Tá que nem nas barracas de praia aí você consegue comer uma peixada dessa Nossa, robalozinho tirado aqui de dentro do rio Agora Tá ali o O Sidney e o Fortunato tá lá Pegando a janta, né Pegaram aí umas carapidagazinhas Graúda Uma paisagem aqui, ó Sol Fila Se tiver vento aí, gente, vocês me desculpem aí Porque eu tô com a mão ocupada aqui e Tá ventando um pouquinho, viu? Mas assim mesmo, pescar em beira de praia tem que ter vento mesmo, né? Mas é isso aí Opa, faz aqui o O Silas aqui tá fazendo o pirão escaldado, olha Um dia eu falei pra vocês aí no canal aí Que é eu fazer o pirão escaldado Vai ensinar como era que fazia o pirão escaldado Pronto, aí, ó Bota no fogo ainda, ó O caldozinho no fogo Vai cozinhando a farinha e vai colocando devagarzinho, ó Vai mexendo, ó Olha como mexe Aí vai ficando só aquele pirãozinho escaldado Não tem quem queira Não tem nada Isso aí, vai cozinhando e ele vai inchando Vai virando assim só aquele Aquela pavo É o famoso pirão escaldado aqui do nosso nordeste Aqui do nosso Ceará Se você tiver gostando do nosso canal aí Você curta Comenta aí o que você tá achando aí Da nossa aventura aí Né? Os aventureiros da pesca É o meu canal E o canal aí do nosso amigo Sidney e Silas Que é o Iniciando a Pesca Valeu, galera E aí, Silas Dá um alôzão aí, ó Uh! Dá, pode comer agora, né? Quero desde já ir mandar um alôzão aí pro Pro meu amigo Gessé Gessé, seu alôzão aí custou, mas saiu Um alôzão aí pro Meu amigo Cabo Léo Meu amigo Ricardo Minha amiga Simone Aí do grupo dos missionários Mandar um alôzão aí pros Professores aí do Juvenil Praia Pra todos os alunos aí Pra todos os atletas Valeu, galera Mandar um alôzão aí pro Seu Flávio Fabinho Jean Renan Denilson E todos do Racha dos Veteranos Alôzão aí pra vocês aí, ó Mandar um alôzão aí pra Buglaus Pra Marambaia Pro meu amigo Wellington aí Do Mercadinho 31 de Março Valeu, seu Hélio Seu alôzão aí custou, mas chegou Um alôzão aí Mandando a Regina A esposa do seu Hélio Um alôzão aí pro meu amigo Sejão Meu amigo Gessé Um abraço Meu amigo Vinícius Enfim, galera Se eu estiver esquecendo de alguém aí, ó Meu amigo Mandando um abraço aí pro Meu cunhado Irmão de peito Nilson Cabeleleiro Valeu, Nilson Um abraço aí pra você E pra minha irmã Gleiciana Valeu, Gleito Melhoras pra você Você não pode estar aqui com a gente, né Que faz parte aí do nosso canal É o Gleito da Pesca Que é o que edita aí Nos nossos vídeos, galera Que sempre tá com a gente também Não pode vir, né Teve aí Chico Gunha Um abração pra você aí, meu irmão Tamo junto Um abraço aí pro Toguro da Pesca Que não pode vir também Um alôzão aí pra Todos que seguem aí no meu canal, né É FJ Pescaria FJ não RJ Pescaria E Fazenda Valeu, garoto Um abraço pra você Meu amigo Alexandre aí, né Alexandre Pescador Valeu, meu amigo Alexandre Um abraço E agora, galera Vamos começar aqui Os filhos aqui Já tá chamando aqui pro almoço É a hora boa É isso aí, galera Se você tá gostando aí do nosso vídeo Deixe seu abraço Deixe um abraço aí pra vocês Um alô Se inscreva Comente E é isso aí Show Valeu, galera Galera aí, agora é hora de degustar aqui, né A comida aqui feita pelo nosso amigo Cílios, né Prova aqui do pirãozinho escaldado que ele fez Até provar Marrozinho também aqui, tudo feito na hora Até provar do ovo dele também Olha o cara aí caindo ali, ó Olha aí, galera Ficou aqui, olha aí, tá marcado lá Ficou aqui Um peixe roubado, gente, ó Foi tirado do mar hoje Na bolinha E nem pro gelo foi ainda E nem pro gelo foi ainda Gente que foi tirada Já fui tratar ali E show É isso aí, cara Ajuda o homem É isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Mas a gente vai continuar aí, viu A gente vai peçar ainda à noite Amanhã E é isso aí A gente vai se boratão Valeu Um abraço Dá uma olhada lá no canal lá do meu amigo aí Iniciando a peça Que tá aqui mais nóis Dá uma visualizada lá no meu canal Se inscreve se você não for inscrito E dê aí seu like Valeu E a gente só vai sair daqui Quando a mulher mandar chamar a gente